Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um Atletas no Ar, a parceira entre a rede de boas novas e a missão dos atletas de Cristo. Hoje é terça-feira, mais um Atletas no Ar na sua televisão e no programa de hoje, muitas coisas legais. Você vai conhecer um pouco da trajetória da atleta paralímpica, Rosinha, no Atleta por Ele Mesmo. No Atletas em Campo, um pouco da realidade do interior do Amazonas e o esporte que faz para melhorar a vida dos jovens dessa região. A Fórmula 1 está de volta e você confere aqui tudo o que rolou na primeira prova da temporada. Tem ainda as novidades no novo basquete Brasil e a classificação do campeonato. Os principais confrontos do UFC Fight Night na Austrália. A cobertura do Circuito Mundial de Volha de Praia, etapa de vitória. Hoje você vai ver como funciona a fisioterapia para atletas de alto rendimento. E no momento olímpico, o dia em que uma medalha de bronze valeu mais que o ouro em Atenas. É isso aí. Além de tudo isso, como você já está acostumado, também tem futebol, primeira liga e seleção brasileira que joga essa semana, Natan. Joga essa semana e você também pode jogar no time do Atletas. Participe pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos nossos brindes. Parece que já teve ganhador, né Jorge? É, a gente vai falar do ganhador do Facebook, rapaz. O brinde que você pode ganhar através do e-mail que o Natan colocou é o CD dos Atletas de Cristo. Você está vendo aí uma das imagens aí, o CDzinho ali apoiado nas quizzes. É o CD que você pode ganhar através escrevendo para o nosso e-mail que está aí na sua tela. No Facebook, tem o Facebook dos Atletas de Cristo, que você viu aí, e tem também o Facebook do Atletas no Ar. É isso aí. E essa semana, como a gente tinha prometido, há duas semanas atrás, a camisa do Chicago Eagles. Arrumou o João do Chino. Pega ali para a gente, Natan, só um instantinho. Isso. Mostra para a galera. A gente compartilhou lá a nossa chamadinha em vídeo lá no Facebook, lá no Facebook do Atletas no Ar. E aí a galera compartilhou para poder concorrer. E quem ganhou foi o Joãozinho Fernando Oliveira. O nome do Facebook dele é esse, Joãozinho Fernando Oliveira. Vai levar essa camisa do Chicago Eagles, que é feminina, mas ele pode dar para a esposa, para a irmã, para a mãe. Dá para a esposa, para a namorada. Enfim, para quem ele quiser. E também vai ganhar o CD, porque a gente também vai mandar um CDzinho para ele. Afinal de contas, ele está participando, está incentivando o nosso Facebook. Está fazendo bons números lá no nosso Facebook. Então, a gente vai entrar em contato com você, João, através do Facebook. E aí você vai mandar o seu endereço para a gente poder mandar para você a camisa e o CD dos Atletas de Cristo. A camisa do Chicago Eagles e o CD dos Atletas de Cristo. Outra forma de você participar desses sorteios também, além do e-mail, além do Facebook, é o nosso WhatsApp. O DDD é 21, número é 979864957. Você pode mandar também vídeos, fotos da sua prática esportiva, de você indo com a galera correr, andar de bicicleta, nadar, enfim. Ou então assistir um jogo, num estádio, numa arena qualquer. Você tira a foto, faz um vídeo, sempre com a câmera deitada e manda para a gente o que a gente vai colocar aqui. Você manda a gente receber um testemunho de um irmão, falando do projeto dele, do que ele faz. E ele vai mandar um vídeo para a gente. Então, você também está convidado. Se tiver um projeto, se tiver um trabalho legal com jovens, com adultos, com idosos, enfim. Com quem você quiser, manda para a gente o que a gente vai colocar aqui no programa. E nós queremos fazer um convite. Estão abertas as inscrições para o curso nacional de capacitação técnica em futebol, níveis 1 e 2, promovido pela Missão Atletas de Cristo. O curso, com 30 horas de duração, tem como proposta contribuir com a qualificação atualizada de voluntários e profissionais que atuam ou desejam atuar como treinadores de futebol para crianças, jovens e adultos em projetos sociais e clubes esportivos, nacional e internacionalmente. Ministrando as aulas, estarão profissionais ligados ao Centro Integrado de Saúde ao Atleta, instituição credenciada ao Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. As aulas serão dadas por nomes como técnico e ex-jogador da seleção brasileira, o Silas, que você está vendo aí na sua tela. O ex-jogador Fábio Santiago Freitas, missionário Lovian Henrique e nosso companheiro aqui de Atletas no Ar e Presidente dos Atletas de Cristo, pastor Marcos Grava. O curso acontece de 21 a 24 de abril no Seminário Vale da Benção em Arassariguama, em São Paulo. Hoje eu consegui de primeira, hein, rapaz? De primeira, brincou. Arassariguama, galera de Arassariguama. Um grande abraço aí para vocês de São Paulo. Você pode ter mais detalhes no site www.seminariovaledabenção.com e também pelo telefone DDD 11 de São Paulo, número 4136-3598. Isso aí, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a atleta paralímpica Rosiane Ferreira da Silva se prepara diariamente ao ar livre para os Jogos do Rio 2016. E essas podem ser as últimas Paranimpíadas de Rosinha. Para mandar bem na competição, ela conta a sua fé para vencer todos os obstáculos, como vem fazendo ao longo da vida. E é o atleta por ele mesmo que você confere agora. O sonho da minha vida era simples ver o sorriso da minha mãe. Tudo o que eu fazia era em função da minha mãe, para querer ver minha mãe feliz. Quando aconteceu o acidente comigo, o meu primeiro dia na tapeçaria, né? Então eu disse, eu vou aprender a fazer tapete, porque vai ficar melhor, as condições vão melhorar para dentro da minha casa. Então eu comecei, o meu primeiro dia de aula foi o dia que aconteceu o acidente comigo, a qual eu perdi a perna. Depois de dois dias eu perdi a perna. E eu coloquei a mão na cabeça e disse, agora, o que é que eu vou fazer agora, com uma perna só? Foi onde começou tudo, onde deu início a minha vida e eu não sabia. O propósito de Deus na nossa vida é incrível, a gente não sabe para que lado vai. No primeiro instante, logo quando eu amputei a perna, que me levaram para o quarto, que eu estava deitado, até então eu não sabia, porque quando a gente amputou a perna, um membro, a gente sente no lugar. E eu sentia minhas duas pernas no lugar. Uma perna só e agora? Aí fiquei um pouquinho desesperada, depois é como se Deus dissesse para mim, te tranquiliza, filha, que eu estou aqui. Eu estava dentro da minha casa, não saía de dentro de casa para nada, mas eu chegava de frente à minha casa, tinha um muro, eu ficava só, as pessoas só viam minha cabeça, eu conversava com as pessoas assim. Quando foi, passou um carro e parou, e me chamou. Aí eu não vou, me chamou e aí meu irmão disse, vai. Aí meu irmão me acompanhou e falou assim, ele disse, você quer ser atleta? Aí eu, atleta, acho que é mesmo, como atleta, se eu tenho uma perna só? Eu disse, poxa, no primeiro dia que eu saí de dentro da minha casa, já tem pessoas para zombar de mim. E não era, ele era um professor que tinha uns 30, treinava uns 30 atletas. E quando ele me fez o convite, ele disse, você quer ser atleta recordista do mundo? Até então, eu não sabia o significado de um recorde do mundo. O meu primeiro teste foi com arremesso de peso. Quando eu arremessei, aí o treinador falou, você vai ser recordista do mundo. Gostei, começou a gritar, mas ele gritava tanto que eu ficava olhando. Aí eu, nossa, por que ele grita tanto? Aí ele, agora você vai fazer o teste com o disco. Eu lancei, ele disse, você vai ser recordista mundial também no disco. E aí eu participei de um aberto, que foi em Recife. E aí eu ganhei três medalhas, porque eu participei das três provas, que foi o arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. As três provas. E aí eu fiquei encantada, porque eu tinha conquistado três medalhas de ouro. Em 98, já fui convocada para o Mundial da Inglaterra. Tem uma igreja na Vázia, em Recife. Eu sentei de frente à igreja e fiquei conversando com Deus. Mas Deus, eu devo ir ou não? E eu fiquei conversando com Deus e aí é como se ela se levanta e vai. Fui para a Inglaterra, não conquistei medalha, fiquei em quinto lugar. Mas o Comitê Paralímpico em peso me dava os parabéns. Eu passei a ser uma atleta depois do Mundial da Inglaterra. Porque eu não conquistei medalha nenhuma, eu queria conquistar uma medalha fora do Brasil. E aí foi quando eu comecei a treinar todos os dias. A minha primeira Paralimpíada em 2000, eu fui sem nenhum tostão. Eu fui com 30 reais, que minha mãe pediu emprestado. Ela era tapioqueira e pediu emprestado. E aí, eu fui sem nada, praticamente. E eu fui com um só pensamento, eu não vou lá para fazer compras. Porque eu não tenho grana. Eu vou para lá em busca de um sonho, em busca de uma medalha. E que essa medalha melhore as condições de vida da minha mãe. Uma coisa, eu prometo, que em 2016 eu quero entrar. Eu quero ser convocada. Eu quero entrar naquele campo. E eu quero competir com alegria. Que essa alegria venha com a conquista de uma medalha. Seja ela ouro, prata ou bronze. Vou me sentir muito feliz. A gente não cansa de dar os parabéns para os nossos paratletas, né? E eles são geniais. Não tem outra explicação. O esforço que ela fez para vencer na vida. Porque, para ela, ela contou, cara. Quando eu tinha uma perna, eu não imaginava o tão longe que eu chegaria. E a partir do momento que todo mundo acha que quando a gente tem uma perda dessa de um membro, do corpo, a gente acha que a vida vai acabar. Na verdade, a vida dela iniciou. Uma coisa muito legal. Muito legal. Isso aí. Deus fez realmente uma obra muito grande na vida da Rosinha. Os parabéns à nossa torcida, obviamente, nas Paralimpíadas de 2016. A temporada de Fórmula 1 começou quente na Austrália. Teve acidente de perder o fôlego. Sebastian Vettel driblando o Ferrari. Mas no final, vitória de Nico Rosberg. Felipe Massa chegou em quinto e o Nasser em décimo quinto. E na estreia da Haas, Grosjean ficou com a sexta posição. Vamos aos melhores momentos. É, rapaz, como a gente falava, Nathan, a Haas é uma estreante que vai dar trabalho, hein? Gostei, gostei. Logo na largada, o Vettel já saiu, passou no meio das duas Mercedes ali e foi embora. Já na primeira curva ele já era o líder. E o Hamilton caiu para sexto, ainda na primeira volta. Outro que largou muito bem foi o Raikkonen. E você já viu aí as duas Ferraris logo no início, já na ponta, né, Nathan? Mostrando que tem um bom arranque o carro da Ferrari. Com certeza. Logo na largada, eu consegui passar os dois que estavam na frente, com certeza foram muito bem. E a largada também é um grande mérito do próprio piloto, né? O próprio piloto. Porque os carros ali estão todos inertes. Só que a gente tem aquele probleminha ali de boxe, né? E aí a gente está mostrando o boxe pelo seguinte, porque foi na estratégia, foi nos boxes, que a Mercedes conseguiu retomar a liderança, né, Nathan? Com certeza. A gente conseguiu ver durante a corrida um boxe que a Ferrari perdeu papo de dois segundos, comparado às Mercedes. E aí que eles perderam pelo menos a segunda colocação. Dois segundos na Fórmula 1. E aí, minha gente, olha só. Isso aí é o Fernando Alonso saindo do carro. Agora, vocês vão ver o que aconteceu. Quem ainda não pôde ver, o Gutierrez da RAIS, da estreante RAIS, se envolveu num acidente muito feio, mas o Fernando Alonso saiu inteiro. Quem ainda não viu o acidente, presta bem atenção, porque foi... Olha como ficou o carro do Fernando Alonso, a McLaren dele. Se fosse há 10 anos atrás, ele estaria morto, certo? Ah, provavelmente, porque, de fato, a segurança do cockpit, olha só. Melhorou muito a segurança do cockpit. Olha o que aconteceu, gente. Isso... Olha só, rapaz. E você imagina ele dentro do carro desse, rapaz. Ele deve estar pensando, o que está acontecendo? Porque o mundo não para de girar. Ele mesmo... Ele mesmo admitiu que errou o ponto da freada e acabou se chocando com o Gutierrez. E aí você vê, olha só, a câmera do carro dele. E aí, realmente, não teve condições. Teve muita sujeira na pista. Bandeira vermelha. A corrida foi interrompida, os carros ficaram ali atrás do safety car, todos perfiladinhos ali. Há quanto tempo a gente não viu uma bandeira vermelha na Fórmula 1? É verdade. Ano passado, pelo menos, eu não me lembro. E aí, na relargada, o Vettel ainda estava na ponta, mas você já via uma Mercedes ali, do Rosberg, se eu não me engano, ali já em segundo lugar. E o Raikkonen ainda permanecia na terceira posição. E aí, novamente, como a gente falou, os boxes decidiram. O boxe do Raikkonen decidiu porque ele teve que abandonar a corrida. Você viu aí que até pegou fogo ali. O carro dele estava correndo tanto que pegou fogo. Exatamente. E olha que ele é o homem de gelo, hein, rapaz. Para você ver, o homem de gelo pegou fogo. Coisas que só a Fórmula 1 nos proporciona. E aí, o Vettel tentando tanto se manter ali entre os primeiros, até deu uma escapadinha. Ele estava próximo da ultrapassagem. Estava na perfeição. É. E aí, a bandeirada do Rosberg, o Nico Rosberg, chegando. E aí, acabou que o Hamilton chegou em terceiro, em segundo. E o Vettel, apesar de ter conquistado a liderança logo na primeira volta, na primeira curva, acabou em terceiro lugar. E aí, só para a gente rapidamente passar por esse assunto, que ainda tem muito... Essa é só a primeira prova do ano. O Rosberg ficou em primeiro, o Hamilton em segundo, o Vettel em terceiro. E essa é a classificação final da prova e, obviamente, do campeonato, porque é a primeira corrida ainda. O Massa foi bem. O Massa que chegou em quinto foi bem. O Grosjean da Rádio, como a gente falou. É um estreante que provavelmente vai mostrar um bom serviço. Chegou em sexto. E aí, tem Sainz, Verstappen. O Button, a outra McLaren, que não aconteceu um acidente, que nem o do Alonso, chegou apenas em décimo quarto. O McLaren está com o carro bem traquinho. O McLaren ainda precisa de algumas melhorias. E a Sauber do Nasser, apenas em décimo quinto. É isso aí. Com 27 rodadas em disputa, o basquete cearense assumiu a ponta da tabela do NBB. Brasília, Flamengo e Bauru completam um grupo dos quatro melhores. Vamos dar uma olhada na classificação completa da competição. Está na tela, basquete cearense. O Cruzeiro fez um... Deu um erro, entrou um VT errado aí. Deu um errinho rapidinho. Esse campeonato mineiro é daqui a pouquinho. É que o mineiro está tão bom que... O pessoal está querendo tanto ver o futebol. O pessoal já está lá. Eu quero futebol! Calma, vai ter futebol. Vamos primeiro mostrar... A gente falou de basquete, né? Eu gostei de basquete. Vamos primeiro mostrar a tabela do NBB para a galera de casa. Aqui não tem preconceito. Vamos lá. Vamos lá, Natan. Vamos voltar rapidinho porque passou para a segunda parte. Na primeira parte da tabela, vamos lá. Deixa eu começar aqui, então. Pode começar. O basquete cearense tem primeiro com 44 pontos. E o Brasília em segundo também com 44 pontos. Assim que tiver no ponto, pode soltar aí, pessoal, a tabela. Ah, soltou. O Flamengo... Vai lá. Completa você, Jorge. Então vamos lá. O Flamengo está em terceiro, dando sequência aqui. O Flamengo ainda tem dois jogos a menos em relação aos que estão na frente dele ali. O Flamengo em terceiro, o Bauru em quarto com 43, fechando os quatro primeiros. Aí temos Paulistano com 43, que tem uma boa chance nessa rodada. Mogi das Cruzes está em sexto com 40 pontos. O Rio Claro com 38 pontos em sétimo. Em oitavo tem o Pinheiros com 37 pontos e 74% de aproveitamento no NBB. E o Cruzeiro está aqui. O Cruzeiro quer jogar. Vamos lá. Deixa eu só, então, destacar. Deixa eu completar, então, aqui a tabela. Vamos completar a tabela. Rio Claro, Pinheiros, Franca, Minas, Caxias do Sul, Liga Sorocabana, São José, Vitória e Macaé, que ainda permanecem lá no Terninha. Da Liga Sorocabana para baixo, 32 pontos. E o Macaé, em último, com 30 pontos. Está aí, ó. 30 pontos ainda. O Macaé permanece com 60% de aproveitamento. Eu falava de um jogo importante que tem nessa próxima rodada, que é... Nós temos os líderes. O Basquete Cearense vai encarar o Pinheiros fora de casa na quarta-feira, amanhã, às oito da noite. O São José recebe o Flamengo, que é o segundo colocado. Ou, que é o terceiro colocado. Terceiro colocado. Que é o terceiro colocado. Às oito horas da noite também. E o Bauru recebe o Paulistano, isso só no sábado, às 16h30 da tarde. Bom, vamos começar, então, o nosso giro pelos estaduais. Agora sim vai ter futebol aqui, com o Campeonato Mineiro. A oitava rodada teve vitória suada do Cruzeiro e passeio atleticano. Vamos aos gols. O Cruzeiro fez um jogão contra o Vila Nova no Mineirão. O Leão do Bonfim saiu na frente com o interminável Fábio Júnior de cabeça. Mas a Raposa empatou com o Manuel após sobra na área. Em bela tabela de Mancini com o Fábio Júnior, saiu essa exímia finalização. Vila novamente na frente. O Cruzeiro reagiu. Fabiano levantou bola na área. E Rafael Silva apareceu e guardou. E de tanto pressionar, Bruno Rodrigo estava no lugar certo. E na hora certa, Cruzeiro de virada 3, Vila Nova 2. Jogando em Juiz de Fora, o Atlético Mineiro atropelou o Tupi. O atacante Lucas Prato, sozinho, fez o primeiro da partida. O famoso Robinho driblou o goleiro e ampliou. E depois de receber passe de Luan, Robinho fechou o caixão. 3 a 0, Galo. O Robinho agora desandou fazer gol, né, rapaz? Cinco gols no Mineirão já. Desandou fazer gol agora. E o Cruzeiro, que esteve por duas vezes atrás do placar, conseguiu uma virada muito legal. Engraçado que teve a provocação do Mancini, estava tirando onda e tomou a virada. Mancini e Fábio Júnior, rapaz. Eu achei que eu estava na década de 90, quando eu ouvi falar que a gente tinha feito os gols. É isso aí. Agora a gente vai dar uma conferida na tabela do Campeonato Mineiro. Pode colocar na tela. Cruzeiro está liderando com 20 pontos. O Atlético Mineiro vem na cola com 17. O Vila Nova, do Fábio Júnior e Mancini, em terceiro com 13 pontos. E o Uberlândia completa o G4 da competição com 12 pontos. Em seguida vem o RT com 12 e a América Mineiro com 11. O América Mineiro está na primeira divisão e com 11 pontos. Pode passar a próxima parte. Caldense em sétimo com 10 pontos. Junto com o Tom Bense, que também tem 10 pontos. Tricordiano e Tupi com 9. Vem em sequência em nono e décimo. Em décimo primeiro vem o Boa Esporte com 7 pontos. E o Guarani fecha ali na lanterninha com 6 pontinhos apenas. Isso aí. Campeonato Mineiro engrenando legal. Bom, a gente já vai para o nosso primeiro intervalo. E na volta tem atletas em campo. As emoções do UFC Fine Night e Austrália. E os lances da rodada do Campeonato Gaúcho. Voltamos já, não sai daí. Estamos de volta com a Atletas no Ar. E você pode participar conosco através do nosso e-mail e ganhar também o CD dos Atletas de Cristo. O nosso e-mail é atletasnoar.tv Está aparecendo aí na sua tela. Você também pode acessar atletasdecristo.org e lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, viagens missionárias e também saber onde tem o grupo local mais próximo para você frequentar. Você também tem a loja virtual dos Atletas de Cristo onde tem todos esses brindes personalizados aí. A camisa amarelinha, o limão ali, já está sorteada. A gente vai repetir daqui a pouquinho quem foi o ganhador que participou com a gente através do Facebook. Não saia daí. O resto tem tudo lá na loja virtual. Todos esses produtos aí tem lá na loja virtual para você comprar. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp. com o DDD 21, número 979-864957. A gente aceita vídeo, fotos, sugestões, elogios, críticas, enfim. Estamos conosco. É isso aí. Bom, vamos dar prosseguimento aqui ao programa porque as lutas que os cristãos têm enfrentado, que os cristãos têm enfrentado, são muitas, a gente sabe disso. Agora, imagina para quem está a cinco dias de barco de distância da capital do seu estado. A gente vai saber um pouquinho sobre isso no Atletas em Campo e como um projeto esportivo ajuda a melhorar esse panorama. Eu sou o Roger Van Santos, sou o pastor da Igreja Filadélfia, lá no município de Labre, no sul do Amazonas. Eu também trabalho como professor numa escola de tempo integral, professor de história, minha formação. A gente tem dois times de futsal, um sub-11 e um sub-13, atualmente, né? Porque a demanda lá no município de Labre é muito grande, de crianças e adolescentes. E nós temos um problema gravíssimo, aliás, são dois problemas gravíssimos, que é a prostituição infantil, é muito grave no município lá, e a questão das drogas, que a gente vê isso aí geral. Infelizmente, isso chegou lá também, é um problema social gravíssimo. O futebol é uma ferramenta que a gente está usando para alcançar essas crianças, esses adolescentes. Então, assim, eu posso dizer para você e para quem está assistindo que não é fácil, diante de toda dificuldade financeira mesmo que a gente tem, mas a gente tem Jesus na frente. Quando você tem Jesus na frente, ele providencia os meios para você chegar aos fins. Quando a igreja trabalha sério, você ganha uma coisa que hoje é muito difícil, mas é uma moeda super importante, que é a credibilidade. Então, eu posso dizer para você que a igreja tem credibilidade lá no município. Então, Deus vai na frente, eu creio que a gente tem planos futuros de fazer um trabalho ainda melhor do que o trabalho que a gente está fazendo. Muito legal, um grande abraço para o Rojevan, lá no interior do Amazonas, lá em Lábrea, cinco dias de barco só para chegar em Manaus. E aí, realmente, tem dificuldades muito grandes na distância para determinadas coisas que dentro da cidade grande a gente tem, mas ele tem trabalhado lá e Deus tem ajudado esse projeto. A gente vai mostrar ainda, nas próximas semanas, um pouco mais como iniciou esse projeto. Isso foi só uma palhinha para vocês do núcleo de um projeto missionário dos Atletas de Cristo lá no interior do Amazonas. Muito bacana. Isso aí. Esporte é sinônimo de saúde, mas outras medidas ajudam nesse objetivo. Um projeto no Rio de Janeiro quer conscientizar a população sobre a importância de uma vida saudável. O programa conhecido como MOVA, iniciado no fim de semana, já tem feito muita gente mudar seu estilo de vida e encarar desafios na corrida por um corpo são. Como você tem cuidado do seu corpo? Foi pensando nessa pergunta que surgiu o projeto MOVA, Movendo-se para uma vida saudável. O programa, idealizado pelo pastor Silas Oliveira e seu filho, o médico Romulo Oshman, foi inaugurado no último sábado na primeira igreja batista em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o pastor Silas, cuidar do físico é tão importante quanto cuidar da alma. A gente vai para o aspecto bíblico, entendendo que essa é a vontade de Deus para a nossa vida também. O homem, na verdade, é um ser completo, corpo, alma e espírito. E nós entendemos que você deve buscar saúde em todas essas dimensões. Para alcançar essa mudança de atitude, três temas foram abordados por profissionais da área. Então vamos lá. Primeiro, é importante ter foco. Na medida que você começa a colocar, a mensurar, que você começa a colocar uma medida para aquilo que você quer alcançar, ele vira uma meta, ele deixa de ser um desejo e vira uma meta. Então o foco, ele é fundamental para tudo que você faça. Segundo, praticar exercício físico. Você é quanto exercício você faz. Então, teu autocontrole, teu domínio próprio, promissão de doença e tanta coisa. É imunidade, é problemas cardiovasculares, é melhorar a pressão, é tanto benefício que é difícil contar nos dedos. A gente pode ficar meses falando de benefícios. Terceiro e último, o que não poderia faltar, uma alimentação saudável. A minha concepção é que o alimento, ele deve ser primordial na atenção da nossa saúde, tanto para as questões de saúde, que os problemas de saúde, quanto na manutenção de uma vida saudável. Após palestras, exercícios físicos e exames de alta precisão da composição corporal, o pessoal aqui saiu com um desafio claro a ser alcançado. Motivação para fazer os exercícios diários, baixar as taxas de açúcar, colesterol e, com tudo isso, aumentar a autoestima. Uma vida saudável, para poder estar de bem, para criar esse filho com uma vida saudável e uma vida, assim, bem disposta. Apesar da missão difícil, eles sabem que nada é impossível e motivação é o que não vai faltar. Com o que eu ouvi hoje aqui dos profissionais que a qualidade é boa, eu acho que eu vou conseguir. Difícil sim, mas não é possível, né? E aí a gente vai começar a botar em prática agora, né? Com essas palestras foi muito útil e bem propício, momento propício para a gente. Paz, difícil sim, mas não é possível. Nessa frase que eu me prendo, rapaz, olha só que coisa boa. Muito bacana, sempre importante estar se movendo, como diz a sigla ali da palestra. Pouca, levanta-se do sofá e... Porque esporte é saúde, sai daí. Bom, vamos lá, porque agora é a hora bacana, a hora de calçar as luvas para entrar no octógono. No card principal, Antônio Caré de Sapato foi nocauteado. No evento preliminar, Alan Nugget representou muito bem o Brasil. Na luta principal da noite, o neozelandês Mark Hunt não deu bobeira e nocauteou o Frank Mir no UFC Fight Night, disputado em Brisbane, na Austrália. Vamos ver os melhores momentos da noite. Está aí na sua tela. A Austrália foi movimentada no final de semana, rapaz. Teve a Fórmula 1, teve o UFC, muita coisa bacana. Você já está vendo aí o Alan Nugget no card preliminar. E ele que tem o nome de fato Alan Patrick, né? Mas quando aparece, aparece Alan Patrick, mas é o famoso Alan Nugget. Venceu o Demi Embrao por decisão unânime dos juízes. 30-27, 30-27 e 30-26. Jiu-jitsu afiadíssimo dele. Exatamente. Foi a grande arma do Alan Nugget, como de muitos, quase a maioria dos brasileiros. O jiu-jitsu foi a grande arma. Ele deu várias quedas durante os três rounds. Pelo menos, em cinco ou seis quedas, ele conseguiu. Está aí mais uma das quedas que ele conseguiu. E mesmo que no chão, com certeza, e vai contando pontos, isso conta muitos pontos. Você vai para cima do seu adversário, anda para frente, isso também conta pontos. Golpeia e derruba, aí isso de fato é algo que conta muitos pontos para os juízes. Eu vi bastante potencial no Nugget. Vamos ver se ele vai manter. Ele é um bom lutador mesmo. E esse aí, apesar de o juiz não ter interrompido a luta, aquilo foi o final da luta de fato. E aí deu a vitória para o Alan Nugget. Outro que quase ganhou nessa mesma estratégia, rapaz, foi o cara de sapato. Mas, infelizmente, ele levou para o chão algumas boas vezes, assim como o Alan Nugget durante o confronto. Ele conseguia derrubar o Daniel Kelly e parecia, Nathan, que, olha só, nesse momento aí até a gente estava imaginando que ele ia finalizar a luta. De qualquer forma, o Daniel Kelly conseguiu se desvencilhar ali e o cara de sapato não conseguia a finalização, mas se mantinha indo para frente. Aí, um golpe baixo, rapaz, isso deve doer. E olha que eles têm uma proteção, né? Eu vou te dizer, assim, é... Mas aí, olha só, Nathan, isso foi o final da luta para o cara de sapato. Ele estava ali até bem, não apagou nem nada, mas o Kelly foi para cima dele com uma vontade, né? Pois é, o Kelly parece que realmente conheceu o adversário dele antes da luta. Ele defendeu muito bem os ataques de jiu-jitsu do cara de sapato e na hora de dar o último gás, aí, botou o menino para... A gente estava quase uns 30 segundos de imagem e o Kelly não para de bater. E foi por isso que o juiz interrompeu a luta, olha só. Isso é a vida do estudante hoje em dia. O cara de sapato não bateu ali, não deu os três tapinhas, mas estava praticamente implorando para o juiz acabar a luta. Apanhou demais. No terceiro round, ele levou a luta até o terceiro round, não conseguiu finalizar e acabou sendo... Acabou com um nocaute técnico ali por parte do juiz. E isso aí, minha gente, foi o que o Mark Hunt fez contra o Frank Mir. Olha a marra que ele saiu. Você pensa, não, mas nem pegou direito, meu amigo. Quando pega no pé da orelha, olha o tamanho do braço do Mark Hunt. Olha a largura do rapaz. Os dois, na verdade, né? Os dois estão ali... Ficou sem falar no telefone durante uma semana. Os dois estão um pouquinho fora, acima do peso ali, um pouquinho fora de forma, mas... O braço continua pesado e potente, como sempre. Foi um belo nocaute do Mark Hunt ainda no primeiro round do UFC Fight Night lá em Brisbane, na Austrália. Noite movimentada. Vamos agora para o Rio Grande do Sul. O campeonato gaúcho teve vitória tricolor e empate colorado. Vamos aos gols. Grêmio e Ipiranga no Colosso da Lagoa. Bobô tocou para Pedro Rocha, que bateu de canhota, 1 a 0. Pedro Rocha cruzou na área e o menino Lincoln, alá Ibrahimovic, mandou de calcanhar. Golaço! Depois de cruzamento, a bola desviada bateu em Fred e entrou. Gol contra, 2 a 1. O Internacional treinou pesado durante toda a semana, mas na hora do jogo contra a Lagiadense, faltou inspiração. Resultado, 0 a 0. Gente, só para eu não cometer nenhuma injustiça, rapidamente, no UFC Fight Night da Austrália, Viscard Andrade, brasileiro também, venceu o Richard Walsh por decisão unânime, triplo 29-28. Só para a gente não deixar de mencioná-lo. O Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas, eles se enfrentaram na noite dessa segunda-feira, ontem à noite. E aí a gente já atualizou a classificação do gauchão e vai mostrar agora para você a tabela do campeonato. Está aí na sua tela, Grêmio em primeiro com 22 pontos, está bem. São José permanece ali muito bem também com 21, mesmo número de pontos do Juventude em terceiro. O São Paulo do Rio Grande do Sul em quarto, fecha os quatro primeiros classificados com 17. É o mesmo número de pontos do Internacional, mas que permanece rodada após rodada fora dos classificados. Em sexto temos o Passo Fundo e em sétimo o Novo Hamburgo com 12 pontos. A Argel está por um fio. É, rapaz, infelizmente o ano começou complicado para alguns treinadores. Virou a página, o Brasil de Pelotas tem 12, o Ipiranga tem 11, Veranópolis em décimo também tem 11, Glória em décimo primeiro tem 10 e aí na Zona dos Desesperados em décimo segundo temos Lagiadense com 9, Aimoré e Cruzeiro do Rio Grande do Sul com 6 pontos apenas, precisando melhorar em todos os quesitos, rapaz. Vamos destacar o Everton do Grêmio e a possível queda do Argel Fux, né? Infelizmente. O belo gol do Lincoln também, parecendo o Ibrahimovic, rapaz. É, o Lincoln, verdade. O Lincoln é um menino que tem 18 ou 19 anos e está despontando no futebol, que é meter o gol decisivo em Libertadores. Vamos aguardar, não vamos criar também tantas expectativas, mas o menino é bom de bola. Desde o ano passado tem levantado bons garotos, né? É, o Lincoln. De repente não tem tanto dinheiro para comprar a galera, para trazer de fora e aí está subindo a galera da base e tem aproveitado eles muito bem, Pedro Rocha, enfim, muitos garotos que tem feito um bom papel. Vamos para o nosso intervalo então? Vamos para o nosso intervalo, fazer uma rápida pausa e na volta tem esporte olímpico. Vamos mostrar como a fisioterapia ajuda os atletas de alto rendimento no Comitê Olímpico Brasileiro. E no momento olímpico, o dia em que a medalha de bronze valeu mais que o ouro. Nos Jogos de Atenas, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Atletas no Ar. Acesse atletasdecristo.org para saber de tudo o que está rolando na Missão Atletas de Cristo. Lá você pode encontrar novidades, loja virtual, adquirir produtos personalizados, enfim, tem inúmeras coisas para você fazer por lá. Isso aí, você pode falar também com a gente através do nosso e-mail e concorrer ao CD dos Atletas de Cristo que você viu aí. Atletasnoar.com.br Esse é o e-mail por onde você pode concorrer, concorrer não, você mandar o e-mail dizendo que você quer ganhar o CD, você vai ganhar o CD. Outra forma de também pedir o CD e participar com a gente é através do nosso WhatsApp, DDD21, número 979864957. Natan, também tem o nosso Facebook, o Facebook dos Atletas de Cristo e o Facebook do Atletas no Ar. Você deve curtir e compartilhar, porque através de lá você pode ganhar, por exemplo, os nossos brindes também. Nossos brindes, é isso aí. A gente conseguiu essa semana trazer o nome de um ganhador que compartilhou a nossa publicação no Facebook. O nome dele é Joãozinho Fernando de Oliveira. Provavelmente o nome é João, né? João. No Facebook deve estar Joãozinho. Ele ganhou a camisa do Chicago, aquela camisa amarela que nós já mostramos para você no início do programa e na publicação do Facebook e o CD dos Atletas de Cristo. Então ele está tranquilão, favorável, agora que eu vou entrar em contato com ele, ele vai mandar o endereço e vai receber diretamente na casa dele. Faça como o João Fernando e participe também através do nosso Facebook. É isso aí. A fisioterapia no meio do esporte de alto rendimento é muito mais trabalhosa do que imaginamos. Para mostrar, eu fui conversar com o coordenador do Comitê Paranímpico Brasileiro e fisioterapeuta da entidade. Ouvi também alguns atletas na ginástica para saber sobre todo o processo que leva a grandes resultados esportivos. A vida dos atletas de alto rendimento não é nada fácil. Eles buscam dar o seu máximo para conquistar os melhores resultados possíveis. As práticas esportivas exigem um bom condicionamento físico, que por sua vez cobra empenho do atleta. Esse empenho, agregado à rotina de exercícios e treinos diários, expõe um atleta a sobrecargas posturais, repetições de movimentos e, consequentemente, à aplicação de forças excessivas. É idealizada nesse cenário que nasce a fisioterapia esportiva, sendo atualmente uma das principais áreas de atuação do fisioterapeuta. Que, por sua vez, tende a garantir os resultados funcionais positivos em torno do tratamento ao qual submete os pacientes. O tempo é valioso, tendo em vista que o atleta necessita continuar no ritmo da prática esportiva. Eles têm um trabalho preventivo, principalmente algumas modalidades, incorporam um trabalho preventivo que é feito sempre antes dos treinamentos. São exercícios que são prescritos com base em uma avaliação detalhada de cada atleta, levando em conta uma matriz de riscos de cada modalidade, riscos de lesões, as lesões mais comuns. E, com base nisso, você traça um programa de tratamento, um programa de exercícios preventivos que se faz sempre antes do treinamento, com uma duração de 20 minutos. E esses exercícios, eles preparam o atleta, não só do ponto de vista físico, mas também mental. O esporte, quando você busca resultados, que é um esporte de alta performance, alto rendimento, ele é altamente lesivo. Por isso que a gente tem que entrar com trabalho preventivo, a gente tem que estar atento às medidas de regeneração, de processo de recuperação após treinamento. Se tem um esporte mais agressivo ao corpo, Henrique não pensou duas vezes ao responder. Diante das lesões, que eu diria que seria a modalidade com maior índice de lesões, é a ginástica artística. Você está diante dela aqui, porque envolve lesões não só cervicais, lesões de ombro, lesões na região lombar, entosses de joelho, entosses de tornozelo. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos, os atletas brasileiros da ginástica artística têm se preparado em muito, prevenindo lesões e buscando o melhor resultado possível para os Jogos do Rio 2016. A gente faz prevenção antes do treino, para dar uma aquecida já nas articulações. E depois do treino, a gente faz mais parte de musculação, para ganhar força mesmo. Essa parte do ano, começo do ano, sempre é mais complicada, pelo menos para a ginástica. É o período em que a gente tem a maior carga horária, a maior sobrecarga durante os treinos. Então, não adianta. Acabou o treino, tenho que colocar o engelo no ombro. Pelo menos, minha especialidade de argolas utiliza bastante, então, para prevenir lesão mesmo. É isso que a gente bate bastante nessa tecla, é prevenir lesão. Esperança de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. O ginasta Artur Zanetti se mostra ansioso para a competição e busca estar 100%. Cada coisa que a gente faz é um obstáculo, né? Seguir uma dieta, seguir o treinamento, então, acho que o trabalho está bem feito, né? Então, está um planejamento perfeito, então, a gente está seguindo, né? Ainda não estamos 100%, mas o objetivo mesmo é estar 100%, tanto fisicamente quanto mentalmente, nas Olimpíadas. Então, é trabalhar, continuar trabalhando com foco e dedicação. Eu sou grande campeão olímpico. Olímpico. Eu falei paralímpico, mas é Comitê Olímpico Brasileiro. Cobre. É isso aí. Bom, no final de semana, teve etapa São Paulo do Circuito Caixa Loterias de Atletismo e Natação. Um dos destaques foi a nadadora Stephanie Rodrigues, da classe S5, que voltou a competir depois de quase dois meses afastados das piscinas por conta de uma cirurgia. A jovem de 17 anos fechou a competição com sete medalhas de ouro e mostrou que está muito bem recuperada e pronta para fazer bonito nas Paralimpíadas do Rio. Agora sim, Paralimpíadas, né? É, isso aí. Nas provas de atletismo, o destaque foi Elizabeth Rodrigues Gomes, que conquistou três medalhas de ouro e melhorou todas as suas marcas. O Circuito Caixa Loterias é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e considerado o mais importante evento Paralímpico Nacional de Atletismo e Natação. Na etapa paulista, participaram cerca de 700 atletas. Muito bacana. Vamos então para o vôlei de praia, porque a final feminina do Vitória Open no Mundial da Modalidade teve uma das prévias das Olimpíadas. A decisão colocou frente a frente a dupla brasileira Larissa e Thalita e as americanas Walsh e Ross, que são as grandes favoritas junto com as brasileiras aí nas Olimpíadas. A partida foi acirrada, mas deu o Brasil. Larissa e Thalita venceram por 2-7 a 0 e levaram o ouro. Já no masculino, o título também foi brasileiro. A dupla Alisson e Bruno Schmidt conquistou seu oitavo ouro batendo Nicolai Delupo, da Itália, na final por 2-7 a 0. Nicolai e Delupo, parciais de 21-13 e 21-18. Vôlei de praia, sempre nossas grandes expectativas para as Olimpíadas de 2016. Os grandes atletas olímpicos são lembrados por suas vitórias, ou seja, por medalhas de ouro. Mas um brasileiro ficou eternizado na história dos Jogos por uma atitude exemplar diante de um fato surpreendente e inusitado nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Veja quem é o campeão no minuto, no momento olímpico. O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima foi protagonista de um dos momentos mais singulares e bizarros da história das Olimpíadas. Ele liderava a Maratona dos Jogos até o 36º quilômetro, a 6 do final, quando foi atacado pelo ex-sacerdote Cornelis Oran, que invadiu a pista. O golpe do fanático religioso irlandês derrubou o atleta, que teve de ser socorrido por algumas pessoas, numa das cenas mais lamentáveis e, ao mesmo tempo, emocionantes da história das Olimpíadas. Era difícil imaginar que Vanderlei conseguisse chegar entre os 20 primeiros, mas o atleta se recuperou, voltou à prova e conquistou a medalha de bronze. Ao entrar no estádio Panatinaico, de braços abertos, ele foi aplaudido de pé pelos torcedores, que esperavam por sua chegada em uma das imagens mais marcantes dos Jogos. Após a competição, o atleta recebeu do Comitê Olímpico Internacional a medalha Pierre de Coubertin, concedida a atletas que valorizam o esporte mais do que a própria vitória, um dos prêmios mais nobres concedidos pelo COI, em reconhecimento a seu espírito olímpico. Paz, eu lembro exatamente de assistir o momento que a notícia veio, porque assim, maratona, ninguém fica transmitindo a maratona inteira, o pessoal vai, maratona, mostra um pouquinho do que está acontecendo, volta, e eu lembro durante as Olimpíadas, quando entrou para noticiar esse fato, eu lembro exatamente de estar assistindo a televisão nesse momento. Agora, Natan, você lembra quem ganhou essa maratona? Não lembro, só lembro dele, só lembro do Vanderlei. É lógico, ninguém lembra de quem ganhou, só lembro do Vanderlei, obviamente. Eu lembro desse cara que empunhou o Vanderlei, que deu vontade de agarrar com o pescoço do cara. Mas eu sei como ele não foi linchado pelo público que estava ali, mas, de qualquer forma, o Vanderlei Cordeiro de Lima conseguiu se recuperar e se tornou um grande exemplo para os brasileiros a partir dali. É isso aí. Agora a gente vai para o nosso último intervalo, e na volta tem campeonato carioca e paulista. É a expectativa das semifinais da Copa Sul-Minas-Rio. E na sexta-feira, a seleção entra em campo nas eliminatórias da Copa. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o Atletas no Ar. E participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo nosso WhatsApp com o DDD 21-979-864957. Acesse também atletasdecristo.org para conferir as novidades da missão dos Atletas de Cristo, loja virtual e inúmeras coisas. Participe conosco na Abre, da forma que você preferir, tá legal? O Campeonato Carioca teve fla-flu em São Paulo, algo que não acontecia desde a década de 1940. Nas outras partidas, Botafogo e Vasco venceram ambos por 1 a 0. No sábado, o Vasco foi a Cariacica duelar com o Boa Vista. Marcelo Matos, de cabeça, deu a vitória ao Clube Cruz Maltino. Flamengo e Fluminense saíram do Rio de Janeiro e fizeram o clássico no Pacaembu. O nível da partida foi baixíssimo, com poucas chances para cada lado e o placar não se alterou, 0 a 0. No estádio Los Larios, o Botafogo fez o básico, mas venceu pelo placar mínimo o Madureira. O gol do Fogão saiu após rebote de chute de GG e oportunismo de Bruno Silva, 1 a 0. Botafogo e Vasco continuam pontuando como era de se esperar em cima dos pequenos. É isso aí. O Flamengo que na última rodada, na última semana, tropeçou por confiança, mas também vinha ganhando dos pequenos. O Fluminense que estava capegando, não conseguia. Mas agora parece que está se acertando, principalmente na defesa. Nesse jogo do Flamengo mostrou isso. Mas aconteceu um grave problema no clube do Fluminense. Ontem à tardinha, Diego Souza parece, é o que parece, vai voltar para o esporte. Então, o camisa 10 já não é mais camisa 10 do Fluminense, provavelmente retornando para o time de Recife. E o Fluminense agora perde uma peça importantíssima no elenco. Com certeza. Apesar de tudo bem que o Diego Souza não estava voando, né? Ainda precisava se manter em forma, voltar à forma ideal, para poder ajudar ainda mais, junto com o Fred, que seriam os dois principais jogadores ali, um no meio e outro na frente. Enfim, a gente vai aguardar o desenrolar dessas notícias, né? Mas o Fluminense que vem há algum tempo sem um camisa 10, assim que a gente lembra, depois do Conca, não se viu mais. O Conca tentou Gaúcho, tentou... O Gaúcho veio, mas é uma passagem tão rápida que não dá nem para contar, assim, como algo que se destacou, né? É verdade. E o Flamengo tem, o pessoal tem batido muito na tecla do cansaço e tal, e de fato parece que está afetando mesmo. Está batendo. Está batendo. Porque são inúmeras competições. E você fica fazendo altos trânsitos pelo país, é complicadíssimo. O Flamengo jogou uma vez só, que foi o jogo de São Januário contra o Vasco, dentro do Rio de Janeiro. Todos os outros jogos da temporada, fora da cidade, fora da capital, aqui no Rio de Janeiro. Então, isso de fato tem... E quarta-feira já joga de novo pela Copa Suminas-Rio, né? Bom, classificação? Então tá, vamos dar uma olhada na classificação da Taça Guanabara. Está na tela. O Vasco liderando com seis pontos, ganha suas duas partidas. Botafogo vem na cola com quatro, junto com o Flamengo com quatro pontinhos. Segundo e terceiro. Volta Redonda, que é uma grata surpresa no campeonato. Tem jogado futebol vistoso em quarto colocado. Boa Vista está em quinto, com três pontos. O Fluminense em sexto, com apenas dois. E Madureira e Bangu ainda não pontuaram. Volta Redonda que tem o Vinícius Pacheco, com seu camisa 10, né? Rapaz, ele está jogando direitinho, meter um golaço nessa semana é absurdo. Não, ele joga direitinho, né? Um jogador rápido, um chute forte, aparece um meio atacante que aparece muito bem na área, só precisa ser bem aproveitado. Tem um pouco de paciência, tem oportunidades. Tem sérios problemas de lesões também. Isso também complica muito a carreira de um jogador. Vamos para o Campeonato Paulista? O São Paulo teve vida fácil. Não teve vida fácil, obviamente não teve vida fácil. Uma coisa que o São Paulo não tem tido nesse início de ano é vida fácil. E assim foi também nessa rodada do Paulistão. Empatou com o Ituano. Pior foi o Palmeiras, batido pelo Autarques. O Santos empatou 100 gols e o Corinthians goleou. O São Paulo foi até Itu duelar com o Ituano. O Tricolor abriu o placar com o Paulo Henrique Ganso, que agora faz gol todo o jogo. Mas a equipe do interior chegou ao empate com o Léo, aproveitando o cruzamento na área. Final 1x1. É, a vida não está nada fácil para o Palmeiras. Fora de casa, o time foi dominado pelo Autarques. De pênalti, Vélica bateu rasteiro, derrotando o Praz. Camacho passou por Arouca e tabelou com o Ítalo antes de colocar lá no cantinho. Lucas Barrios descontou para o Verdão, mas ficou nisso mesmo. 2x1 Autarques. O Santos enfrentou o Rio Claro no Augusto Smith. Em noite apagada, o Peixe pouco criou nos 90 minutos de jogo. Os jogadores reclamaram bastante do campo, mas faltou mesmo foi futebol. O resultado não poderia ser outro. 0x0. No sábado, o Corinthians duelou com o Linense em Itaquera. O timão começou arrasador. Aos 7 minutos, Danilo cruzou da esquerda e Romero bateu de primeira. 8 minutos depois, Edilson levantou na área e Balbuena subiu mais que a zaga para fazer o segundo. Edilson recuperou a bola no meio de campo, foi avançando, avançando, bateu de fora da área e contou com um desvio para matar o goleirão. André viu Romero livre pela esquerda. O Paraguaio bateu com categoria para fechar a conta para o timão. 4x0. Paz, cada vez que eu vejo o Corinthians jogar, a torcida do Corinthians não fica triste comigo, mas cada vez eu torço mais para o Tite ir para a seleção. É o momento da minha vida, para que eu consiga ver o Tite indo para a seleção. Obviamente, nenhum salvador da pátria, você tem que ter time também. Mas ele sem time, bota o time para jogar bola? O que o Palmeiras às vezes não faz com o time titular e o São Paulo também não tem feito, o próprio Santos também, às vezes com o time titular não tem conseguido fazer no Paulistão com o time titular, às vezes na Libertadores, ele tem feito com o time reserva contra os pequenos e tem sido muito tranquilo, aparentemente. Obviamente que ele está trabalhando muito, quebrou a cabeça muito para remontar o time depois das perdas que teve, mas tem conseguido fazer isso, só me traz ainda mais esperança para ver ele um dia na seleção. Vale lembrar que aquele 6x1 contra o São Paulo no passado era o time reserva também, então o Tite tem um elenco na mão mesmo, realmente. Com certeza. Vamos aproveitar para ver então a classificação do Paulista dos quatro grupos do campeonato da décima rodada, após a décima rodada. Gaguejei, mas saiu. Olha lá, Santos liderando com 22 pontos do Grupo A, o São Bento vem na cola com 17, o Linense em terceiro com 13, o Oeste em quarto com 12 e Botafogo de São Paulo com 18. São Bento com 11, o Santos está bem. Indo para o Grupo B do Palmeiras, Palmeiras tropeçou, mas continua na liderança com 15 pontinhos, seguido por Ituano, que também com 15 pontos. São Bernardo está com 13, assim como a Ponte Preta com 13 e o Novo Horizontino com 12. Esse grupo está um pouco embolado, então na próxima rodada pode ter mudança. Grupo C, Aldax está liderando o Grupo C, por incrível que pareça, com 16 pontos do São Paulo. Vem em segundo com 14, a Ferroviária que começou no Turbo, já caiu, está em terceiro com 13, 15 de Piracicaba com 12 e variando com 6 pontinhos. O 15 que tem um jogo a mais. Isso daí. Corinthians no Grupo D, 23 pontos liderando, esse está com sobra, RB Brasil. Na segunda colocação com 16, Agua Santa em terceiro com 12 pontos, o Rio Claro está em quarto com 9 e o nosso querido Mojimirim está na lanterna com 8 pontinhos só. É isso aí. A décima primeira rodada, só para a gente fechar o Campeonato Paulista, já teve um jogo adiantado do 15 de Piracicaba, que eu falei que tem um jogo a mais, que foi contra o Santos. O 15 recebeu o Santos e perdeu por 1 a 0, vitória do Santos, isso foi no dia 15 de março. E a próxima rodada já é nesse meio de semana, o São Bernardo recebe o Corinthians às 9 horas da noite, o São Paulo recebe no Pacaembu o Botafogo de São Paulo e o Palmeiras recebe no Pacaembu também, só que na quinta-feira o Red Bull Brasil, então, 11ª rodada do Campeonato Paulista, já nessa quarta e quinta-feira no meio de semana. Amanhã, a Copa Sul e Minas Gerais decide seus finalistas e a gente vai relembrar agora quais são os duelos das semifinais. Legal, está aí para você as semifinais da Copa Sul e Minas Gerais, o torneio iniciado este ano em caráter amistoso, digamos assim. E aí temos a semifinal Fluminense contra o Internacional às 7h15 da noite no Mané Garrincha e o Flamengo, em Juiz de Fora, recebe o Atlético Paranaense às 9h30 da noite. Fluminense e Inter, Flamengo e Atlético Paranaense, quem ganhar daí passa para a final da Sumina Rio e pode ser o campeão dessa estreia desse torneio. Por incrível que pareça, pode dar Fla-Flu na final de novo e será que vai ser em outro estado esse jogo? Provavelmente, mas seria bem legal ver um Fla-Flu realmente. É verdade, a seleção brasileira agora encara o Uruguai na sexta-feira pelas eliminatórias da Copa de 2018. A partida deve começar às 9h45 da noite no Recife. Isso aí, o Uruguai que tem a volta de Luizito Soares, né, Natan? É, agora complicou o negócio para a nossa defesa, porque o cara está jogando demais. É um dos artilheiros do mundo aí, se você for pegar Champions League, de todos os campeonatos, ele tem feito muitos gols, tem jogado muita bola e retorna justamente contra o Brasil e já vem com sangue no dente, literalmente. Rapaz, olha só, você foi muito maldoso na sua declaração, hein, rapaz? Bom, Luiz, tomara que ele não morde ninguém do Brasil, né, para que ele não seja suspenso de novo, ficar esse tempo todo, porque a seleção uruguaia de fato precisa muito dele, né, de fato agora o grande destaque, o grande nome, depois do Forlã, né, agora o Luiz Soares assume... Soares e Cavani agora... É, mas o Soares ainda é o grande herói do momento no Uruguai, né? É o artilheiro da seleção, de todos os tempos, ele é o artilheiro, tem mais gols, passou o Forlã, já tem um tempinho já. É isso aí, vai ter tempo ainda, muito, muito, tá novo, né, tem muito tempo para poder elevar esses seus números. E a seleção brasileira, só para a gente fechar, que está acabando o programa, recebe, depois do corte do Kaká, a corte do Firmino recebe o Jonas, que está concorrendo a chuteira de ouro dessa temporada na Europa, por ser o grande artilheiro do campeonato português. Só valem os gols feitos em campeonatos nacionais, então dentro do campeonato português o Jonas, 29 gols. 29 gols e está à frente até, inclusive, do Cristiano Ronaldo, empatado com o Higuaín do Napoli. É isso daí, agora a gente tem que pensar também na seleção brasileira. Eu ainda não sei qual é o nosso time da seleção brasileira, não sei qual é a defesa... A gente sabe só que o Neymar vai estar lá. É, a gente sabe que é Neymar e mais 10, só isso. Mas é isso aí, bom, na terça-feira o Brasil também joga com o Paraguai lá no Paraguai, mas como a terça-feira é dia de atletas, na terça-feira que vem a gente vai falar sobre o jogo contra o Uruguai, que vai ter acontecido na sexta, e vai falar, obviamente, do jogo que vai acontecer na noite de terça-feira. Natan, mais uma vez, muito obrigado. Nosso horário alternativo, pessoal, lembrar? Horário alternativo às 11 horas da noite. Foi um prazer estar com vocês, um abraço a todos. Legal, participe do nosso Facebook também, atletas no ar, facebook.com.br atletas no ar, curte e compartilhe para a galera. Valeu. Um abraço. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo Aprendi a ser grato tanto Aprendi a ser grato tanto